Boa tarde, gente! Vou botar meu avental aqui que eu já tava me esquecendo. Hoje eu vou ensinar pra vocês um bolo de granola pra você fazer pro lanche da sua família. Eu tinha uns ingredientes aqui sobrando e eu resolvi testar mais essa receita. Vamos ver como é que vai ficar. Primeiramente eu vou estar colocando uma xícara de açúcar, aí vou botar uma xícara de farinha de arroz, meia xícara de linhaça em pó, meia xícara de farinha de linhaça, meia xícara de goma de xantana, três colheres de sopa de cacau ou chocolate em pó, como você preferir, uma colher de manteiga ou margarina, seja o que você queira usar, três ovos, aí você vai misturando, tá? Não pode parar de misturar. Eu botei aqui também uma colher de café de canela em pó, tá? É uma massa grossa, tá gente? Ó, vou botar uma xícara e meia de granola, né? Porque o bolo é de granola. Vou estar botando aqui uma xícara de leite. Vamos ver como é que vai ficar aqui. A receita diz que vai dar uma massa grossa, né? Então, se precisar, eu boto um pouco mais de leite. Estou achando que está um pouco grossa demais. Vamos ver aqui. Eu acho que vou botar um pouco mais de leite. ... ... Vou botar um pouco mais de leite. Vou pegar aqui o que eu uso, o leite importa, eu não gosto de leite de caixinha porque eu não gosto por causa do alumínio aí eu parei de usar já um tempão então no caso aqui eu botei mais uma xícara de leite eu acho que aí ela vai chegar ao ponto que eu quero ela meia seca a massa ela é grossa, é uma massa grossa mas também não é uma massa é grossa mas também não é tanto se eu achar que ainda está grossa eu vou botar mais um pouco agora eu vou botar um pouco de água se eu achar que está muito grossa ainda a massa está muito espessa mas ela está ficando bonita vou botar também o fermento que é um dos últimos ingredientes eu acho que não vai precisar mais não acho que duas xícaras de leite foi o suficiente para a nossa massa agora vamos misturar bem eu vou colocar também um pouco de massa aí isso é de olho pode ser pode ser sei lá uma meia xícara talvez entendeu é só para dar um tchan nesse bolo de granola aqui que eu vou estar fazendo aqui testando mais essa receita vamos ver como é que ele vai ficar a forma que já está untada com óleo coloquei farinha de arroz colocando aqui você vê que a massa é bem firme colocando essa forma aqui vamos ver como é que vai dar isso ela vai ficar realmente do jeito que eu espero está pegando com o forno de uma vez gente aqui mostrando para vocês como ficou eu coloquei um pouco de açúcar por cima a massa ficou bem grossa com passas agora eu vou estar levando ao forno pré-aquecido 180 graus para ver como é que vai ficar vamos lá daqui a pouco gente então está pronto meu bolo de granola tá vou estar tirando aqui uma uma fatia aqui ó para estar provando para mostrar para vocês como ficou me parece que ele ficou legal agora basta a prova de fogo que é a prova do paladar né vamos ver como ficou isso está muito quente tá gente ó parece que está um tipo de massa úmida vamos ver como é que ficou isso estou até com medo de botar na boca porque está muito muito quente tá vou pegar um pedaço bem pequeno está provando está provando um sabor bem diferente é natural ele fica assim eu aconselho para quem gosta de doce assim muito doce botar mais açúcar como eu botei uma xícara só ele ficou aquele bolo gostoso mas sem aquele melado então mesmo assim eu gostei muito boa a textura faz aí para a sua família bolo de granola bolo de granola mais uma receita que eu testei e deu certo beijão para vocês e uma ótima um ótimo final de tarde o que é 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 o que